O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele abrange dois terços do território nacional. Talvez ele seja, em extensão territorial, a maior corte de apelação do mundo. O que implica necessariamente uma complexidade de processos muito grande, uma quantidade muito grande. E eu diria que atuar nesse tribunal é algo de extrema responsabilidade, porque nós terminamos por definir boa parte da jurisprudência criminal do território nacional. Efetivamente, seria melhor que outros tribunais existissem, que o espaço fosse repartido com outros tribunais, mas até agora o nosso tribunal não foi dividido. Nós continuamos com essa quantidade de processos e, consequentemente, com esse volume de responsabilidade e devemos efetivamente demandar e, ao mesmo tempo, dar respostas para a população em todos os processos que chegam até nós. Legenda Adriana Zanotto